Olá, pessoal! Eu sou a Val, e tô de volta com mais uma aula desse tapete. Esse aqui é um tapete bem simples e bem fácil pra fazer. Ele é um tapete próprio pra você que é iniciante, você que tá iniciando no crochê agora, então, ele é muito prático e muito rápido pra fazer. E pra fazer esse tapete aqui, eu tô usando o barbante de seis fios e agulha 3.5. Como eu já disse, ele tá sendo ministrado em várias aulas, porque eu não consigo postar vídeo grande, mas são todas numeradas. Em todas as aulas, na aula tá enumerado o número da aula e o número das carreiras que está naquela aula também. Então, tá bem fácil pra você seguir, você que é iniciante e quer aprender a fazer esse tapete conosco. Então, você não saia daí, porque nós já vamos começar a fazer a carreira de número 16. Deixa eu tirar essas três correntinhas. Então, aqui nós terminamos a carreira de número 15, né? Agora, nós vamos começar a carreira de número 16. Pra começar, eu vou precisar fazer três correntinhas. Aí, eu vou virar aqui, ó. Vê o meu trabalho, né? O crochê, vou fazer três pontos altos. Sendo um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Faço três correntinhas. Um ponto alto. Torno fazer três correntinhas aqui. Faço um ponto alto. Depois que eu faço um ponto alto... Deixa eu dar uma arrumada aqui, que o tapete tá grande, já tá? Depois que eu faço aqui, ó, um ponto alto, eu vou fazer três correntinhas. Novamente, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, venho aqui, faço um ponto alto. Então, eu vou fazendo isso aqui até eu chegar nos meus trabalhos. No meio tem dois trabalhos de quatro pontos altos, né? Dá pra ver, né? E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar nos meus quatro pontos altos, pra gente fazer... Pra gente fazer o trabalhado do tapete. Eu já cheguei aqui, eu fiz meu último ponto alto antes do trabalhado. Então, depois que eu faço o último ponto alto... Aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer três correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Aí, depois que eu fiz meu último ponto alto aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu venho aqui nesse primeiro espaço que aparece aqui pra mim, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar ao final do meu trabalho. Pra mim, terminar essa carreira aqui, que é a carreira de número 16. Eu já cheguei aqui no final do meu tapete. Fiz meu último ponto alto aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, agora, eu vou laçar a linha uma vez, vou fazer um ponto alto... Em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Meu último ponto alto aqui, eu vou contar. São três correntinhas que a gente faz pra iniciar a carreira, né? Então, eu conto uma, duas, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, nós já terminamos nossa carreira de número 16. Pra gente começar a nossa carreira de número 17, nós temos que fazer novamente três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Laça a linha uma vez, venho aqui. Faço um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que eu já tenho. Faço três correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto alto novamente. Então, eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no meu trabalhado. Até chegar no trabalhado lá do meio dele, que são os pontos altos. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu cheguei aqui no trabalhado do meu tapete, né? Eu já fiz o ponto alto aqui, o último ponto alto aqui. Agora, eu fiz três correntinhas. Eu venho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que eu já tenho. Eu vou fazer. Aí, depois que eu cheguei aqui, fiz os quatro, né? Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meu primeiro espaço, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. E assim, eu vou fazendo essa carreira aqui. Na hora que eu chegar lá no próximo trabalhado, tem mais um trabalhado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse trabalhado. Porque os trabalhados deles são iguais, né? Do meio dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer no meu outro trabalhado. Eu já cheguei aqui no final da minha carreira. Eu cheguei, fiz aqui. Venho aqui no meu último espaço que eu tenho aqui. Fiz um ponto alto. Depois, né? Pra mim, trabalhar aqui em cima dos pontos altos. Eu tenho que fazer três correntinhas. Então, eu já fiz três correntinhas aqui. Vou laçar ali normalmente. Faço um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que eu já tenho. Eu já tenho três pontos altos, né? Pra mim fazer o quarto ponto alto. Eu laço a linha na agulha. E eu conto aqui, ó. Pra gente iniciar a carreira, a gente faz três correntinhas. Eu venho aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu venho aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Aí, ficou fechada a carreira. Então, com esse término aqui, nós terminamos nossa carreira de número 17. Então, você que tá acompanhando esse tapete aqui, meia lua no passo a passo. Ou até você que tá, que se deparou com esse vídeo agora, e você quer aprender, tem o desejo de aprender esse tapete conosco. Então, não saia daí. E já vai começando a fazer seu tapete. Acessando o canal Crochê da Val Nordestina. E já vai começando lá pela primeira aula. Ok, pessoal? Eu volto com a próxima aula. Então, essa aqui, a nossa carreira fizemos hoje, né? Nossa carreira de número, é... Nossa carreira de número 16 e 17. Ok, pessoal?